Agora, tu conversou com uma pessoa que não era recepcionista, era do vendas e ela começou a te passar informação. E se você lembrar da minha aula lá, eu falo, foca nas pessoas que estão sendo receptivas. Então tu não tava mais no operacional, tu tava já no tático, era uma pessoa tática dentro da empresa e aí você, opa, peraí, se ela me falou isso, me fale mais sobre isso. Me fale mais, isso é bom ou é ruim pra vocês? Ah, é ruim porque, opa, ela já inclusive tá falando de problema. Então aproveita, cara. Claro, aproveita a ligação, não fecha. Não te limita ao processo, te limita à criação do relacionamento e à geração das informações que você pode ter a partir de uma conversa como essa. Entendeu? Então se a pessoa tá sendo receptiva contigo, manda bala, faz pergunta, já abre ali o script e começa a rodar o script. Agora, quando que você vai fazer isso de forma natural? Quando tu deixar o script de lado. Então a ideia que eu passo pra vocês de montar um script é apenas pra vocês entenderem o método. O mais importante é o método. Agora, o script é uma colinha até que você consiga incorporar um método no teu discurso. Então se você sabe e se o teu pré-venda sabe exatamente o que o teu software resolve, quais são os benefícios que vocês podem oferecer e ele já tem experiência pra conseguir navegar entre esses benefícios, ele lá na ponta, lá na primeira pergunta que ele fizer, dependendo de dar resposta, ele já consegue rapidamente identificar que ele precisa mudar o discurso focando outro outro script, outro problema. Porque é o problema que define qual é o benefício que você vai conseguir apresentar pro cliente. E não é o benefício que você quer simplesmente falar. Então quando a gente usa muitos benefícios ou não faz uma investigação antes de mandar o primeiro contato e usa um benefício padrão, comum, não atrai. Tchau, tchau.